Você já se perguntou qual foi o primeiro mundo criado no Minecraft? Eu vou explorar pela primeira vez na história um mapa criado em 2010. Quais serão os segredos escondidos nesse mundo? Como isso veio parar aqui, velho? Isso aí é impossível. Um player conhecido como John William mostrou um vídeo no YouTube de Minecraft em 2009. Pra vocês terem uma ideia, esse vídeo tem mais de 7 milhões de visualizações. E o título do vídeo é basicamente Minecraft. Bom, esse daqui literalmente foi o primeiro vídeo de Minecraft postado dentro do YouTube. Gente, nessa época o Minecraft nem era Minecraft ainda. Ele se chamava Cave Game. Por ser um vídeo muito antigo, a gente não consegue estar escutando nenhum tipo de barulho. Até porque tá sem som esse vídeo. Mas tá, beleza. Tem bastante blocos de grama, tem blocos de terra ali também. Minecraft tá, bom, digamos bem parecido, só que ao mesmo tempo não. Ele tá bem vazio, né? Tipo, só são blocos de terra muito maluco. Mas o que realmente chama a atenção no canal desse player são esses 3 vídeos aqui de Minecraft. Porém, o que mais é curioso é esse daqui, o Minecraft Curve. Bom, uma coisa que a gente pode perceber é que nesse vídeo também não tem nenhum tipo de som. Porém, a gente já vê um novo tipo de bloco, que é a pedra. Ah, ele tá num mundo ali de Chunk, criado por ele mesmo. Ele fez algumas estruturas. Provavelmente ele tava testando o jogo pra ver como é que é. Mas se eu vir aqui na barrinha de pular o vídeo, vocês tão vendo que tem um pico mais repetido. Se eu clicar aqui pra ver o que o pessoal tá muito curioso pra saber, se liga só nisso daqui. Ele tá dentro de uma caverna e, olha, eu vou voltar o vídeo um pouco e tentar pausar bem em cima. Calma aí. Oh, aqui ó, consegui. Gente, basicamente nesse Minecraft existe outra pessoa jogando. Mas na verdade não é outra pessoa, porque era impossível. Olha, eu pausei em outro frame e dá pra ver o rosto dele, que é bem diferente. Enquanto ele tá descendo da escada, a gente pode ver um pouquinho do player, vocês viram? Bem ali no canto só vai aparecer a perna dele. Ninguém sabia ao certo o que aquele player tava jogando ou quem é aquela entidade misteriosa. Mas é isso, é claro, até agora. Um player chamado MCBYT fez um vídeo chamado O Primeiro Mundo do Minecraft. Bom, basicamente aqui nesse vídeo ele tá mostrando que o Minecraft antigamente não tinha nada, além de blocos muito, mas muito aleatórios. Mas o melhor de tudo é que ele vai explicar os Steves. Sim, vocês tão vendo esse mundo lotado de Steves, tem um monte pra todo lado. Cara, eles pulam de uma maneira muito diferente, sei lá, perturbadora. E aquilo não é uma entidade, mas sim o primeiro mob do Minecraft. E era necessariamente o próprio Steves. E pra eu acessar esse Minecraft muito antigo, eu tenho que vir aqui nesse site que se chama Betacraft. Bom, eu só clico aqui em Download. Tá, ele tá mostrando muitas informações. E tá aqui ó, baixa pro Windows. Ó, se liga só, vem aqui um launcher pra mim. Então, eu clico em Executar. E abre uma interface, bom, bem diferente do Minecraft. Eu clico aqui em Selecionar Versões. E é essa versão aqui que eu quero. Cheio de código muito complicado. Bom, selecionamos aqui o nome. Obviamente eu vou colocar Hurtig. E a gente aperta em Play. Uou, 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 uou. Calma aí, consegui. Eu estou literalmente dentro da primeira versão do Minecraft. Cara, a gente pode perceber que... Ué, calma aí. A pessoa tá caindo desse mundo? Cara, eu tenho que confessar que coisas estranhas estão acontecendo. Tem muito Steve caindo daqui. Até porque o mapa inteiro aparentemente é uma chunk gigante. Mas antes de explorar, eu quero mostrar algumas coisas. Naquele vídeo do YouTube que a gente tava vendo, esse daqui é o mapa. Obviamente junto com a primeira versão do Minecraft, a gente pode ver que tem uma imagem do Steve todo, bom, bugado e diferente. E atrás, o mapa onde a gente se encontra. Nele é impossível tá encontrando também essa casa que, bom, a gente vai dar uma explorada pra ver o que que tem aí dentro. Mas uma coisa que me chamou atenção, galera, se liga só aqui no canto. Mano, eu não sei o que que é isso, mas parece ser uma espécie de portal. Não sei se ele tá me levando pra outra dimensão. Não sei se existia o Nether por aqui. Não tá com cara de Nether. Mas o que é esquisito é... Curiosamente, ali na minha frente tem uma casa. Quer dizer, suposto uma casa. Tem muita formação aqui. Tá, o único ruim desse Minecraft é que eu não consigo ver minha mão. Eu não tenho inventário nem nada. Mas tem algumas funções que eu consigo fazer que eu vou mostrar depois. Cara, eu não sei vocês, mas essa casa tá muito igual. Ah, tem um cercadinho aqui do lado que... Eu não sei por que foi feito esse cercado. Será que era pra se proteger de alguma coisa? Bom, o primeiro player que fez essa casa também tem uma escada que serve pra gente subir até o telhado. Bom, basicamente não tem nada. Então dá pra gente ter uma visão inteira do Minecraft. Inclusive uma visão pra aquele suposto portal. Mas primeiro eu quero ver essa casa aqui, porque ela tá muito escura. Mano, eu tomei muito susto com esse Steve, véi. Tá, aqui dentro dessa casa tem um quarto onde não tem nada. Tipo, é só um buraco no chão. Tá, se a gente vir aqui, tá, tem uma parede sem nada. Aqui, aparentemente, tem outro cômodo. Ah, tem uma entrada aqui, ó. Se liga só. Uou, uou, uou. Calma aí, aqui tem uma caverna. Tá, será que vai ter alguma coisa dentro dessa caverna? E não. Ela termina logo aqui. Aparentemente isso daqui era uma central de mineração. Bom, uma primeira função que eu já tô mostrando pra vocês é que eu consigo tá quebrando blocos. E é claro, também consigo tá colocando. Não é a única coisa que a gente pode vazer aqui nesse Minecraft. Ah, mas tem mais coisas pra gente tá olhando. Ah, eu não faço a mínima ideia do que que era pra ser isso daqui. Mano, por que que tem um espaço aqui no meio? Ah, tá. Eu não vou jogar muito, até porque é a primeira versão do Minecraft. Eu acho que a pessoa que jogou isso daqui nem imaginava o que que era pra construir. Ah, já nesse outro lado. Ah, tu tem... Uou, 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 uou. Não, 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 não. Calma aí que eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo. Mano, aonde que eu vim parar? O que foi isso? Isso, juro pra vocês que eu não tinha visto, mano. É um buraco gigante. Aí que tá, mano. Como que eu vou voltar? Ah, eu acho que a minha única opção é passar por esse corredor que não tem nada. Cara, é sério. Não tem nada nesse corredor. Ele tá me assustando muito. E tipo assim, o fato dele ser muito escuro e bizarro. Esse Minecraft em si é muito bizarro. Ah, pelo que eu tô vendo, eu tenho uma entrada pra cá, outra que também... São três entradas? Um pouco suspeito, né? Bora ver qual é que é. Ah, tá. Isso daqui aparentemente é a saída. Bom, vou entrar nesse primeiro buraco pra ver qual é que é. Ah, já tá aqui no finalzinho e... Bom, não tem nada. Aqui não, não. Isso é um pouco suspeito. Tem esse segundo buraco pra gente ver e também não. Não tem nada. E aparentemente são do mesmo tamanho, né? Isso é bem estranho. Tá, e agora aqui nesse outro lado. Uou, uou, uou. Calma aí, aqui tem um buraco. Cara, vocês tão vendo isso? Cara, tem um buraco direto pro Void? Ué, tem alguma coisa ali. Gente, vocês tão vendo que tem alguma coisinha ali? Tipo, processando alguma coisa que eu não faço a mínima ideia. Cara, eu espero que eu não esteja maluco, mas eu tô vendo algo. Tá, isso daqui tá ficando um pouco esquisito. Mas aparentemente não tem tanta coisa aqui dentro. Cara, se você fizer uma escada dessa no Minecraft atual, já é muito bugada. Ainda mais no Minecraft antigo. Batendo a cabeça no teto e indo e voltando, é muito bizarro. Mas depois de umas longas escadarias, a gente chegou aqui até a superfície. Aonde eu tô de cara com nada. Aparentemente isso daqui é o final, né? Do mundo. Mas ainda tem mais coisas pra gente explorar. Dá pra perceber que bem ali no fundo tem uma espécie de totem. Eu não sei se são blocos ou não, porém eu quero dar uma olhada. O problema é que ele tá muito, mas tipo, muito longe mesmo. E como eu não consigo correr, vai horas e horas. Mas se eu olhar aqui pro lado, tem mais duas coisas. Então eu vou começar por elas. Como esse mundo é totalmente plano, qualquer tipo de bloco colocado chama muito mais muita atenção. A gente tem esses dois blocos que aparentemente não tem nada. Bom, só não tem nada. O usuário só apenas colocou aí. Bom, mas aqui na frente tem outro e apenas um bloco. Aparentemente tem uma caverna aqui. Ué, o que era pra sair isso daqui? Tem um bloco aqui no meio. Aqui tem uma estrutura. Não, não, não. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu tá subindo aqui alguns blocos que vocês estão reparando muito bem o que que é isso. Bom, eu não sei se é pra ser uma cruz invertida ou não, mas é o que tá parecendo. Parece uma espécie de túmulo. Calma, eu vou fazer o seguinte, eu vou tá tampando essa parte porque é bem bizarro. E eu vou deixar aquele portal por último. Então eu já vou direto pra esse próximo totem que eu realmente não tô conseguindo identificar. Parece que tá girando alguma coisa. Bom, tem um Steve bem maluco aqui por perto. Mas tá, beleza, tô chegando perto. Ah, pelo que eu tô percebendo, é só blocos normais. Igual aquela outra estrutura que a gente viu, né? Que é só dois blocos, bom, no meio do nada. Bom, o cara era um nome muito bizarro, mas nada de novo. Quer dizer, a não ser que tenha coisas escondidas aqui embaixo. Mas pelo que eu tô cavucando aqui pra baixo, realmente não tem nada de novo, gente. A impressão minha, ó, tá parecendo muito mais Steve's. Eu já tô uns bons minutos aqui dentro desse Minecraft e eu não vi se ele tá ficando de noite. Bom, assim, pra mim pelo menos não tá ficando de noite. Nem só tem, tipo, não tem nada. Tá, já tô me aproximando desse portal. O que eu tô vendo, ah, bom, ele não tem nada. Tá, aqui tem buraco. Acho que foi aquele buraco que a gente pegou os blocos, né? Ah, isso daqui é uma estrutura, é que é... Enfim, é um quadradão gigante. Bom, creio eu que isso daqui seja a primeira construção que o player acabou fazendo nesse mundo, né? Acho que ele tentou fazer um quadrado em homenagem ao Minecraft, que é quadrado. Eu quero fazer alguns testes. Se eu remover os blocos que tão aqui dentro, será que alguma coisa pode acontecer? Vai que tem algum easter egg. Tá, aparentemente não. Aqui embaixo, será que esconde alguma coisa? Tá, galera, aparentemente também não. O que me resta é encontrar mais segredos aqui dentro. Como, por exemplo, esses Steve's. Ele não me ataca, ele não liga pra mim. Eu só queria saber o que eu posso tá vazando com ele. Eu posso tentar, né, prender ele em algum lugar. Tá, eu posso tentar remover alguns blocos pra ele cair no buraco. Tá, beleza, eu consegui. Tá, se eu tirar os blocos aqui, vai não conseguir subir. Creio eu que dois blocos sejam suficientes. Bom, bem aqui na minha frente agora eu tenho o primeiro mob do Minecraft conhecido como Steve. Antigamente ele não tinha esse nome, ele só tinha o nome de humano. Quanto mais a gente observa ele, mais bizarro fica. Ele só tá andando pra parede tentando escapar de qualquer jeito. Mas se eu tentar clicar... Bom, uou, 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 calma aí, o que que eu fiz? Calma aí, eu consigo colocar... Eu consigo prender ele dentro dos blocos? Ah, será que ele toma dano? Normalmente no Minecraft é assim, né? Você prende o bloco... Ahn, não, ele escapou. Aparentemente é como se o Steve não fosse uma entidade. Ele só existisse, como se fosse, sei lá, um fantasma. Eu consigo realmente prender ele debaixo da terra. Tem que parece que tem o Steve? Uou, 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 uou. O que que acabou de acontecer aqui? Pô, eu tô conseguindo ver ele aqui dentro. Calma aí, se eu colocar o bloco aqui de novo, eu consigo uma espécie de X-Ray. Atravessar os blocos e ver o que que tem dentro. Mas bom, aí tá o Steve, dentro dos blocos, sobrevivendo. Pô, essa parte é bem curiosa, né? Que a gente consegue vulgar alguns blocos e ver através deles. Por exemplo, eu consigo ver o Void daqui de cima. Talvez se eu colocar mais blocos aqui... Ah, se liga só. Aquele buraco embaixo da casa... Bom, a gente não consegue ver que... Tá tudo escuro, né? Na real, não consigo ver nada. Mas muito, mas muito bizarro. Bom, como eu falei, são primeiras versões dentro do Minecraft, né? Então a gente não pode estar julgando muito. Ainda tinha muito pra ser atualizado por aqui. Ah, calma aí, o que que é isso? Calma aí, eu já passei por aqui antes. Aparentemente são blocos de pedra. Ah, isso daqui são letras. Mano, calma aí, eu quero ver o que isso daqui significa. Será que tem alguma coisa escrita? Tá surgindo aqui alguns blocos. Uou, 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 que isso? Gente, eu não sei se isso daqui tava aqui antes ou não. Só que aqui tá escrito HELP. No caso é Ajuda Inglês, mas ajudar quem? Quem precisa de ajuda? Será que sou eu que preciso de ajuda? Ou será que são os Steve's? Infelizmente vão ser perguntas e respostas que eu não vou saber responder por enquanto. Mas quem sabe um dia.